Isso, aproveitou da falta de lucidez da senhora pra roubar o negócio, deixou a senhora no calor. No calor nada, querido, que eu deixei um leque pra ela. Olha, Violeta, como é que pode, né? A temperatura, um calor desgraçado, seu coração continua gelado. O que que isso é assim, rato? Hein, rato? Hã? É que que é isso aí, é um morto muito louco? Não me amaram, não. Eu tô acabando de chegar de uma agência de viagem e tô muito empolgado com as férias que eu vou tirar no Havaí. Ih, no Havaí, ó, cuidado, hein, selo pérsio, que lá tem tubarão, hein? Mas tubarão não come selo pérsio, não. Tubarão é uma bocanha sem sol. Tubarão gosta de coisa viva. Selo pérsio tá morto já. Tubarão, selo pérsio, na hora que pular no Havaí, os Havaí mudam do tubarão. Dudu do Havaí. Os tubarões mudam do Havaí. Deixa eu falar de novo. Tubarão olha pra selo pérsio e foge. O dia que selo pésseio pular na água no Havaí, acabou o tubarão no Havaí. Ei, amigo, amigão, vou falar uma coisa pra você. Não quer levar o manguia turística, não? Com você? Já morei no Havaí, conheço tudo lá. Que que é Havaí, maluca? Palhaça. Você morou no Caxambi, na Praça do Havaí? Ah, eu não vou precisar mesmo, porque a agência já me deu um pacote completo, inclusive com oficina de surf. É, mas o pacote é muito caro, né? E eu vou ter que viajar horas e horas e horas. Ô, Violeta, seu lupézio tava pensando aqui. É, olha que louco, né? Quando a vida é, a vida é, né? Uf, eu tô pra falar isso pra ele. A gente tá abrindo uma... uma agência de turismo, acredita? Você vê a coisa, olha a sorte, você vê que quando a pessoa nasce com sorte, essa sorte que você tem é só de milho em milhão anos. E você é um cara de sorte, que a gente olha pra você e a gente vê que você é um cara de sorte. É, é um menino certo, todo certo, né? Tem todos os órgãos aqui dentro, um espaço tão pequeno, cabe tudo aí dentro, tá funcionando tudo. Coisa louca. A gente tá abrindo uma empresa de turismo imóvel. Turismo imóvel? Turismo imóvel é o seguinte, é o turismo, como se fosse a agência de turismo, só que ao invés de você ir pro lugar, o lugar vai até você. Pra que o senhor vai até o Havaí e vocês podem botar o Havaí aqui? Bom, até que não é uma má ideia. Mas vocês não têm essa capacidade de recriar o Havaí aqui dentro da vila. Isso nunca! Coitado, né? Pois, gente, vai criar um Havaí muito melhor, Seu Lupercio. Muito melhor. Seu Lupercio, eu conheço Havaí de cabo a rabo, morei dois anos lá, sei dançar rula. Dança rula, pra ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso não é rula. Ah, como é que é rula, então? Você sabe fazer? Não tem rula. Isso não é rula. Ah, aqui não é rula. Eu entendo de rula. Eu falo havaianês, eu toco ukulelê. Toca ukulelê, que eu quero dizer. Eu vou tocar pra você. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Quanto é que vai custar isso aí? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem. Senta aqui. Olha, custar barato, barato, não vai custar, tá? Sua rena tá linda. Senta aqui. Eu vou dizer pra você, porque não dá pra fazer um negócio desse grandioso e não se gastar dinheiro, tá? Olha só, Zelo Pérsio. É R$100 pra fruta, tá? Nós vamos precisar de R$100 pras flores. Dá aqui a carteira aqui pra mim, que eu vou ver pra você antes que não te dá pra... Nós vamos precisar de R$300 pra areia sintética. Areia sintética? Tá vendo praia aqui? Só tem que entender. Tá vendo? Não, né? Então a gente tem que criar a praia do zero. Aí a gente vai precisar coqueiro e caiu aqui dentro do estojo. Deixa, deixa, deixa. Coqueiro, a gente vai precisar da galera da Ula Ula, das meninas do horror. Galera da Ula Ula? E Rula Rula, olha o calor rato. É, você sabe o que ela falou? Olha que legal. Do quê? Que o resto é roubo. Toma. Tá? Vai nessa. Vai lá, meu chapa. Vai, meu chapa. Lupercio, Lupercinho. Meu amor. Por que essa maluca tá com essa roupa, gente? Onde você tá vendo frio aqui? Virou esquimão agora? Lupercio comprou um ar-condicionado de 500 milhões de BTU. Eu tô foca dentro de casa. Tá uma geladeira, não é, amor? Eu achei que vocês moravam em casas separadas. Nós estamos reatando, seu Rick. Não, mais ou menos, é reatando. Caso você faleça, a gente vai reatar. Por enquanto, a gente tá estudando ainda. A pessoa não tem vergonha, né? Jararaca, jararaca, né? Agora, infelizmente, ele tá viajando pro Havaí. Eu vou morrer de saudade. Vamos pensar o que você vai fazer. Vamos recapitular primeiro. Visita a Praia dos Tubarões Gigantes. Mas, meu amor, meu amor... Tem que ir, meu lindo. Praia famosa, as pessoas amam. Segundo, se tiver excursão pra ir vulcão, tem que ser vulcão acordado. Não vai ver vulcão extinto, pelo amor de Deus. Pra ver cratera, você passeia pelas ruas do Rio de Janeiro. Como, meu amor? Leonora, ele não vai mais não pro Havaí. O Havaí vem pra cá agora. Gente, o que vocês estão tramando, hein? Como é que não vai? Eu não posso colocar ele dentro do avião, o... No Pérsia. No Pérsia. E colocar ele dentro do avião, que o avião cai, uma despressurização, esse homem explode no ar. Não, não deixa. Bom, enquanto vocês arrumam isso aqui tudo, eu vou lá pra casa pra curtir o meu ar-condicionado. Aloha! 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 Aloha, alô, o cacete! Eu já toda programada pra poder ficar quietinha na minha casa, agora eu vou ter que aguentar o Lu Pérsio, que é pior do que o abominável Homem das Neves. Bom, o que eu vou dizer, né, Richard? Ema, 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 cada um com seus problemas. Exatamente. E agora dá uma vazada aqui, que a gente precisa construir o Havaí da gente. Não, olha, eu só vou dizer uma coisa, se vocês não quiserem que eu estraga os planos de vocês, vocês não estraguem os meus, ok? Vão manter o Lu Pérsio ocupado, só isso. Ué, então a gente tem que criar aqui o quê? Uma colônia de férias da terceira idade? Que seja, que seja. Eu quero ver o Lu Pérsio escalando montanha sem corda, eu quero ver ele enfrentando onda de 50 metros, eu quero que ele puja de paraquedas sem paraquedas. Você te vê, tem... Mas, Eleonora, isso é possível, sim. A gente só precisa de dinheiro pra fazer isso. Quanto? Senta aqui na nossa tesouraria. Senta aqui. Olha, a gente vai precisar de uma infra grande, tá? Não vai custar barato, não. A gente precisa de uma infra, a gente vai precisar de... A gente vai precisar da estrutura, né? A gente vai precisar da figuração, o assassinato, a simulação. Olha, sabe o que eu acho graça? Vocês me ferram, eu ainda tenho que pagar vocês? Não! Eleonora! Vem pra cá, meu benzinho. Curtir a garradinha comigo, com esse friozinho que tá aqui, meu bem. Não vai ficar assim. Vem, 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 vem. Você tá a coisa mais linda do mundo. Tá? Tá, meu palitinho de tubarão. Ó, quero você brincando de palitinho de tubarão. Ficar paradinho assim, como tubarão azul e passar assim. Plo dentinho dele. Pintelzinho, pintelzinho. Eu queria que você ficasse comigo lá no friozinho, no ar-condicionado, meu bem. Meu amor, você tem que aproveitar a vida, essa energia de criança. Quero ver você fazendo coisinha de criança, saindo, correndo e pá, batendo a cabeça, na fura exposta. Se der, bate a nuca. A nuca é rápida. Coisa linda. Vem cá, Violeta. Vem cá, amor. Vem cuidar aqui dessa futura alma, se Deus quiser. É pra fazer o quê? Banho, tosa, tirar pulga? Pode ser tudo isso. E aproveita e faz o que nós combinamos, né? Por exemplo, Luperto aqui tá muito interessado em fazer aula de surf. Quero quebrar todas as ondas hoje. Seu Luperto, cuidado, porque o senhor tem os ossinhos muito fragilzinhos, muito de cristal. Qualquer marola é um tsunami do senhor. Não tem nada disso. Ele é um homem corajoso. Ele tem cara que gosta de enfrentar o perigo. Cadê a cara de enfrentando o perigo? Como é que é? Olha, que brilho do beijo. Vambora, eu quero que você leve ele, tá bom? Tá bom, vou levar. Vamos lá que eu vou te levar. Fecha os olhinhos. Atenção. Dá tchau aqui. Com a Leonora, dá um beijinho na boquinha dela. Dá um beijinho na boquinha da Obia. Vem, vem. Vem, seu Luperto. Vem. Abaixa aqui, tem uma gruta. Bruta? É, vai lá. Vai. Ai, meninas da Rula. Ô, Rio, pula, pula. Com o pé só. Com o pé só. Ai, meu Deus, olha o vulcão. Desvia do vulcão. Desvia. Graças a Deus. Tá chegando, vem. Tá chegando. Atenção, tá preparado? Um, dois, três e... Bem-vindo ao Villa Water Planet. Isso aqui é o Havaí que vocês fizeram? Ué. Uma droga. Ué. Eu quero meu dinheiro de volta. Que ovô, seu Luperto. Fizemos com tanto carinho pro senhor. Cada florzinha colocada nesse espaço, a gente pensou assim, será que vai ser do agrado do seu Luperto? É. Pelo jeito não foi. Tanto trabalho ator. Desculpa, seu Luperto, a gente só queria agradar mesmo. Deixa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá uma maravilha. Né, seu Luperto? Então vamos lá. Olha, custou 200 reais, tá? Eu tinha esquecido de falar pro senhor. Mas eu vou ter que pagar a entrada? Ué, se você não vai pagar, como é que a gente vai manter o espaço, o estabelecimento? Como é que paga funcionário? Que funcionário? Ué, aqui a gente aqui trabalhando exaustivamente, desde sete da manhã, virando noite aqui nesse estabelecimento. Como é que a gente vai fazer com o dinheiro pra poder fazer desvio, pagar propina? Como? Vambora. Eu, hein? Ô, deixa eu fazer aqui. Vai conversando com ele aí que eu vou transferir pras Ilhas Virgens. Vamos lá, seu Luperto. Vem, vamos lá pra entrada do Vila Alter Planet. Pode passar aí. Pera aí, a guarita. A Bura Tancela pode passar. Malarro Aloha Marrola. Vambora com essa rola, vambora. Tula rola. Pode entrar aqui, tá? Aí tem tudo isso aí, ó. Tem piscina, tem toboágua. Nossa, deu uma caída na piscina? Não, porque hoje a gente tá sem salvar vidas, eu tenho medo do senhor se afogar. Então eu quero um coco. E o senhor tem força pra segurar coco? Quem? Depois você toma esse coco, se caga inteiro aqui. A gente tá feito esquema pra cantar coco aqui, cara. Tá. Ai, tava até me esquecendo do protetor. Tem aí. Vambora. Tem, tem aqui. Tá 50 reais só o protetor. É, 50 reais. É, 50 reais. Tá aqui já, ó. Vem, bota o óculos pra não pingar no olho. Aqui, ó. Passa pro outro torneio. Aí, solitou. Tá. Pronto. E a aula de surf? Já vai, tem até aula de surf? Vai ter. Vai ter aula de surf. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai ter aula de surf. Para de show, hein? Rara, hein? Tadinho. Tá excelente. Agora, peraí. Ó. Ó, que legal. Ficou bom? Excelente. Ficou bom. Bora. Bora surfar.